Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vou falar pra você, dar uma dica pra você se o seu violino está cheio de poeira dentro, aquelas bolinhas de poeira, de pó dentro do seu violino, vou te dar uma dica de como limpar ele por dentro. Vamos lá! Bom, vamos lá, antes de começar então esse vídeo, vou pedir pra você segue os nossos canais, o nosso Instagram, arroba ricardosander arroba centrosuzukindiatuba, dá uma olhadinha aí, segue o Guilherme, meu filho lá tem tudo aí na descrição do vídeo, o link lá, é só você clicar se você tem gostado dos vídeos, é uma forma de você agradecer é estar seguindo a gente nessas redes sociais aí, tá bom? E também, claro, não se esqueça, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E indica pra algum amigo seu, curte, dá o seu like aí no canal não, não, no seu, no vídeo agora, tá bom? Pra ajudar a gente, certo? Bom, primeiro desculpa se tiver algum barulho aí, se você tiver ouvindo algum barulho de piano tocando, né? Mas é que tá tendo aula aqui atrás na outra sala, hoje de piano bem na hora que eu tenho esse tempo aqui pra gravar. Mas vamos lá! Ricardo, meu violino tá super sujo por dentro tô vendo aquelas bolinhas de pó lá dentro, né? O que que eu faço pra limpar, tá bom? Então eu vou te dar uma dica do que eu faço do que eu aprendi lá atrás, né? E dá muito certo Tá com o violino sujo? Você vai pegar um punhado de arroz um punhado de arroz cru, né? Claro, pelo amor de Deus vai pegar um arroz cozido já, né? Não, um punhado de arroz cru lá do saco de arroz um punhado e vai jogar faz um funilzinho com papel alguma coisa ou pega um funilzinho alguma coisa e você vai jogar lá dentro do violino através do F tá bom? Aí você vai jogar esse punhado um punhado assim na sua mão pega um punhado e joga lá dentro aí você vai pegar e vai chacoalhar chacoalhar bastante chacoalhar bastante vai bem nos cantinhos vira tudo quanto é lado o violino vira, 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 vira beleza você vai ver que aquela poeira toda vai juntar vai começar a juntar o arroz vai varrer tudo tá? Aí você vai virar o violino de ponta cabeça daí vai fazer no meio da sala da sua mãe aí que ela vai te bater, né? sua mulher vai te bater se você é casado então você vai pegar e virar o violino pra ele começar a escorrer cair o arroz aqui pelo F tá bom? Você vai ver que aquela poeira vai ir junto com o arroz ela vai começar a sair e aí né? Inevitável não tem jeito, né? É aquela aquela famosa coisa, né? Vai sobrar aquele um grão de arroz que você vai ficar 15 minutos ali no final tentando tirar tá bom? Mas vai sair você vai começar a prender ali que nem aqueles joguinhos, né? que a gente ficava tentando assim com água, né? a argolinha, né? pôr a argolinha lá então vai sobrar um no final você seja persistente até o final pra ele não ficar lá dentro vibrando depois e tira todo você vai ver que o violino vai ficar limpinho por dentro tá bom? Então essa é uma dica de limpar o violino por dentro espero que você tenha gostado se inscreve no canal se você não é inscrito aí embaixo, tá? inscrever-se tá bom? clica no se inscrever e ativa o sininho clica no sininho quando você clica no sininho todo dia que tem um vídeo novo ele chega pra você no seu aplicativo do YouTube com uma notificação né? ou se você configurou pra receber por e-mail você vai ser avisado que a gente postou um vídeo novo tá bom? e praticamente todos os dias tem vídeos novos no canal muito obrigado deixe o seu like compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau